O YouTube é uma plataforma extremamente instável. Um dia pode estar as mil maravilhas para os criadores, e no outro dia simplesmente o YouTube vai lá, modifica alguma coisa no algoritmo, restringe alguma coisa, e simplesmente começa a ferrar vários canais. Vira e mexe, a gente aqui da Central vai no Twitter postar, eu e o Lai a gente posta bastante sobre questão de desmonetização, né? Então você sabe como é difícil trabalhar com o YouTube sem saber o dia de amanhã. Simplesmente pode mudar tudo e você começar a perder público, começar a perder dinheiro, e é bem complicado trabalhar com isso aqui. E galera, no vídeo de hoje eu quero debater com vocês uma nova notícia que está deixando o YouTubers em pânico, em pânico, porque o YouTube nos próximos meses vai modificar algumas coisas, e alguns canais serão extremamente prejudicados, e podem até ser fechados. As pessoas podem até ter que mudar totalmente o conteúdo para se adaptar às novas diretrizes do YouTube. Galera, quem fala com vocês é o White, e no vídeo de hoje então vamos debater sobre as mudanças nos dados de crianças e conteúdos infantis que o YouTube vai implementar nos próximos 4 meses. Galera, é bem preocupante, então vamos lá. Bom, vamos começar então falando sobre a questão de conteúdo infantil no YouTube e criadores. A gente sabe que a plataforma do YouTube, ela hoje em dia, e o YouTube mesmo mudou algumas coisas, que fez com que canais que tinham conteúdos mais adultos se ferrassem na plataforma. Então por isso que começou aquele meme, começou as pessoas falarem sobre family friendly, que seria conteúdo amigável, familiar, de família, coisas que não sejam mais 18, palavrões e etc. Então canais que tem essa pegada de falar palavrão e etc, como aqui na central a gente faz, a gente sofre muito com questão de desmonetização. Do nada o nosso vídeo pode ser desmonetizado e a gente vai receber menos anúncios, só que a gente sabe que desses menos anúncios basicamente é zero anúncios. Então a gente sofre muito com isso. Então o que muitos canais fizeram? Foram para o lado de fazer conteúdo para crianças, sem palavrão, ser bem amigável. E aí o que acontece? Isso lotou no YouTube. Então pegando aí nos games, por exemplo, tem canais de Minecraft, Roblox, que fazem muito sucesso no YouTube, canais com gameplays mais para crianças mesmo. E também tem outros canais que antes faziam conteúdo adulto e hoje focam em canais de criança aqui no Brasil. E lá fora também tem canais de unboxing, por exemplo, de brinquedos. Tem canais de crianças mesmo supervisionadas pelos próprios pais fazem esse conteúdo para as outras crianças. E isso é uma febre. As pessoas ganham muito dinheiro, muitas famílias ganham dinheiro com essa questão de conteúdo infantil no YouTube. Até porque as crianças, adolescentes, são as pessoas que mais têm tempo de assistir YouTube. Então elas estão praticamente consumindo muito nessa plataforma. E aí vem o início da história, que é o quê? O YouTube, ele violou a proteção de dados nos Estados Unidos pegando dados de crianças. Ele estava pegando os dados de crianças que assistiam vídeos no YouTube e foi multado por isso. Você não pode, por exemplo, coletar dados, o YouTube não pode coletar dados de crianças abaixo de 13 anos, se eu não me engano, sem consentimento dos pais, sem autorização dos pais. Então o YouTube, o Google foi multado em 155 milhões de euros por violar isso. E isso deu um clique lá e deixou a galera do Google preocupada. E agora eles vão colocar uma diretriz, vão mudar coisas no YouTube que vão ferrar muitos canais. Vocês não têm noção. Isso aqui é extremamente preocupante. Eu vou começar lendo a matéria pra vocês e vou debater com vocês as coisas mais importantes. Começando aqui, ó. Estamos mudando a forma como tratamos os dados de conteúdos para crianças no YouTube. Daqui a quatro meses, passaremos a tratar os dados de qualquer pessoa que assista a conteúdos para crianças no YouTube como sendo provenientes de uma criança, independentemente da idade do utilizador, informou a empresa em comunicado divulgado hoje. Então galera, o que isso quer dizer? Daqui a quatro meses o YouTube vai mudar. Se você, por exemplo, vai assistir um vídeo de Minecraft, vai assistir um vídeo de unboxing de algum brinquedo, sei lá, qualquer vídeo focado no público infantil. Mesmo que você tenha, sei lá, 20 anos, 18 anos, o YouTube vai tratar você como uma criança. Ele vai tratar os seus dados como sendo de uma criança, porque ele não quer ser multado de novo, porque ele acabou de fazer isso antes e se ferrou. O YouTube também deixará de transmitir anúncios personalizados inteiramente com base em conteúdos infantis e alguns recursos deixarão de estar disponíveis nesse tipo de conteúdo, como comentários e notificações. Aqui começa a ficar preocupante, aqui começa a dar ruim. Porque olha só, eles estão falando que vão tirar anúncios personalizados inteiramente com base em conteúdos infantis. Vocês têm noção do que isso significa? A gente tem no YouTube já o problema de não poder falar palavrão, ter que ter um conteúdo mais leve, sem ser muito pesado, um monte de restrição, que você acaba sendo desmonetizado. E agora conteúdos infantis também deixarão de ter anúncios personalizados. Mano, isso aqui é extremamente preocupante para os canais que ganham dinheiro com conteúdo infantil. E também alguns recursos vão deixar de estar disponíveis na plataforma. Tipo, se você está vendo um vídeo de conteúdo infantil, não vai ter comentário e também não receberá notificações. Vocês têm noção disso? Eles estão simplesmente matando os canais infantis aos poucos. Então praticamente todo mundo que faz esse tipo de conteúdo está muito ferrado. E isso inclui não só a galera do vlog, de brincadeiras, mas inclui também a galera de games, que é o que a gente tem o foco aqui no canal. Então, por exemplo, se você é fã de Minecraft, provavelmente os canais de Minecraft vão sofrer muito, porque é um conteúdo infantil. A pessoa tem uma linguagem mais infantil para essas pessoas. E isso é extremamente preocupante, cara. É preocupante, a galera do game está ferrada também. O pior disso tudo é que canais que não fazem conteúdo infantil, mas jogam esses tipos de game... Por exemplo, vamos pegar aí um YouTube, vamos pegar o BRKS Edu, por exemplo. Ele faz uma gameplay lá de Minecraft. Mano, o conteúdo do BRKS Edu é tanto para criança como também pessoas mais velhas. Ele não faz conteúdo só infantil. Independente do jogo, tem jogos que são para criança mais infantis. Mas não quer dizer que a linguagem que ele usa é totalmente para crianças abaixo de 13 anos. Ele faz jogo também de mais 18. Teve o Gear 5, agora ele fez uma gameplay de Gear 5, por exemplo. E é um conteúdo mais 18. Então, como é que o YouTube vai saber? Como é que ele vai identificar o que é um canal infantil e o que é um conteúdo infantil? Se ele pegar por jogo, todo mundo vai se ferrar. Então, se fizer qualquer jogo que seja, sei lá, livre para todos os públicos. Porque é um jogo que uma pessoa menor também pode ver. Mano, isso aqui é muito complicado. E continua. O YouTube adianta que para identificar os conteúdos criados para crianças menores de 13 anos, Os próprios criadores vão ter agora que colocar e informar a empresa quando os conteúdos se enquadrarem nessa categoria. E além disso, a subsidiária da Google recorrerá à tecnologia específica para encontrar vídeos que visem claramente o público jovem. Por exemplo, aqueles que dão destaque a personagens infantis, temas, brinquedos e jogos. E é exatamente o que eu estava debatendo com vocês agora. Eles vão fazer com que as pessoas coloquem lá que o conteúdo é infantil. E sabendo as pessoas que esse conteúdo vai ser ferrado em questão de monetização, em comentários, em notificações. Tu acha mesmo que as pessoas vão marcar como conteúdo infantil? Mas sabendo disso, o Google já vai falar o quê? Que eles vão criar o botzinho lá deles, o algoritmo. Ele vai ir atrás desses vídeos. E tá vendo, ó, personagens infantis, temas, brinquedos ou jogos. Mano, então, se qualquer vídeo que tenha um personagem infantil, digamos que eu tô jogando Kingdom Hearts 3, que lançou esse ano. E aí tem o Mickey. E aí tem o Pateta. E aí tem, mano, é personagens infantis. Isso aqui vai ser, vai desmonetizar meu vídeo por causa disso? Isso vai ser um conteúdo infantil, mesmo que eu fale palavrão durante o vídeo? E se eu fizer um jogo que é, tipo, pra criança, sei lá, Roblox, Minecraft, eu vou ser desmonetizado também? Meu canal vai ser prejudicado? E olha, galera, trabalhando no YouTube há mais de 3 anos e já vendo como o YouTube faz essas mudanças. É assim, o YouTube é basicamente assim, ó, 1, 2, 3, mudei. Você se ferrou, eles estão ganhando milhões. É você que tem que se adaptar às coisas do YouTube. É você que tem que ir atrás de entender como que funcionam as coisas do YouTube. Eu, particularmente, o Lion também, pra gente poder crescer no YouTube, a gente estudou muito a questão de Analytics. A gente estuda os números, vê aonde que tá dando certo, tenta entender o que que tá acontecendo, aonde que você tem que investir, qual que é o nosso tipo de público. Tem muita coisa envolvida aqui. Não é simplesmente 1, 2, 3, vou criar um vídeo aqui, ele vai viralizar, vou ficar famoso. Não é assim, é um trabalho duro, sabe? É bem complicado. E o que eu posso dizer pra essa galera que tem esse tipo de conteúdo, é que, mano, ferrou, velho. Ferrou de vez. Eu, se eu tivesse um canal hoje de conteúdo de games e a central fosse totalmente, sei lá, infantil, totalmente de jogos infantis, focada numa linguagem mais tranquila. A gente, hoje, a gente tem um público mais adulto. Vocês, claro que tem crianças aqui também, óbvio. A gente vai chegar nessas pessoas também, mas a maioria são pessoas mais velhas. Então, a gente fala palavrão, a gente xinga empresa, a gente fala um monte e, mesmo assim, né, falamos, às vezes, de alguns jogos que são infantis. Sei lá, se sair uma notícia de Minecraft, a gente vai falar. Mas, eu não me preocupo tanto porque o nosso conteúdo é muito longe de infantil. Então, a gente meio que tá um pouco safe. Mas, assim, um pouquinho, nem tanto. Mas, a galera que tem canal infantil, se eu tivesse um canal infantil hoje, eu começaria já a mudar. Porque o YouTube vai dar quatro meses pras pessoas se adaptarem a essas mudanças. Você vai ter quatro meses pra pensar o que fazer, cara. Você pode até pensar, pô, mas um dos maiores canais do Brasil fazem conteúdo infantil. O que eles vão fazer agora? Pois é, galera, vamos ver, né? Será que eles vão mudar o conteúdo? Porque agora a gente ficou meio que encurralado, né, pelo YouTube. Você não pode nem ir muito além, você não pode, tipo, nem xingar nos vídeos direito que você começa a ser prejudicado. Mas você também não pode fazer conteúdo infantil que você também vai ser prejudicado. Você vai ter que fazer conteúdo pra quê, então? Agora, cada vez mais, a gente fica limitado a fazer certas coisas aqui no YouTube. Isso é bem preocupante. E eu arrisco dizer que muitos canais de games que fazem conteúdo infantil vão acabar se ferrando muito nos próximos meses. Mas, galera, esta é a minha opinião sobre o YouTube atual, sobre essa notícia. E eu quero saber o que você acha. Comenta aí e vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se inscreva aqui na Central se você gostou desse vídeo. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite. E eu espero você aqui todos os dias, beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.